Oh, 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 foi garantido, chegou Foi garantido, chegou O Deus que for ordenou pro povo da floresta Que venham e tragam seus arcos e flechas Pois hoje será dado o início da festa Ao redor de um grande fogo mostramos ao mundo A festa de um povo que traz como símbolo Moe com o coração na testa Partiu da cor que meu boi já chegou Trouxe magia e também esplendor Partiu da cor que meu boi já chegou Pra galera vibrar e sorrir, cantar e dizer lê 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Foi garantido, chegou O Deus que for ordenou pro povo da floresta Que venham e tragam seus arcos e flechas Pois hoje será dado o início da festa Ao redor de um grande fogo mostramos ao mundo A festa de um povo que traz como símbolo Moe com o coração na testa Partiu da cor que meu boi já chegou Trouxe magia e trouxe magia e também esplendor Não bate o tambor que meu boi já chegou Pra galera vibrar e sorrir, cantar e dizer lê 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 lô Foi garantido, chegou Foi garantido, chegou Oh, 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 oh Foi garantido, chegou Foi garantido, chegou Oh, 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 oh O Deus que for ordenou pro povo da floresta Que venham e tragam seus arcos e flechas Pois hoje será dado o início da festa Ao redor de um grande fogo mostramos ao mundo A festa de um povo que traz como símbolo Moe com o coração na testa Não bate o tambor que meu boi já chegou Trouxe magia e também esplendor Não bate o tambor que meu boi já chegou Pra galera vibrar e sorrir, cantar e dizer lê 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 l Oh 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 e oh L bébé Oh 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 e oh Lé bébé Oh 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 e oh Gó suffered roots Oh 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 e oh Lé bébé Oh oh e oh Lé bébé Oh oh England Legenda Adriana Zanotto